E FALA GALERA! Daniel aqui de CirovGames vem comigo porque hoje vou te passar uma dica aí muito legal para que você consiga fazer 40 milhões logo de cara aqui nessa temporada do Forza. É muito importante que você veja esse vídeo aqui o mais rápido possível, né? Preste atenção em todas as dicas do início ao fim para que você não perca nenhuma dica, beleza? Bora para esse conteúdo. Bom, então para a gente começar aqui, eu vou te explicar que na verdade você vai ter que gastar um pouquinho de pontos de Forza Tom, caso você queira pegar esse Toyota aqui. Hoje ele está no valor de mais ou menos ali quase 4 milhões, 3 milhões e alguns quebrados, então vale muito a pena você pegar esse carro aqui. E assim cara, se você não tem pontos de Forza Tom, dá para você fazer aí, a gente chama de Arcade do Horizon, sei que aqui o nome pode ser diferente, né? Mas vocês sabem como que faz pontos de Forza Tom. Então você vai lá, faz alguns pontos e pega que eu acho que compensa muito você pegar esse carro, beleza? Bom, seguindo aí para a nossa segunda dica aqui, é sobre a nossa lista de reprodução do festival. Aqui cara, o que você vai precisar de fazer é concluir essa corrida aqui, onde você vai ganhar esse Ford Mustang S5. Um carro muito bom, muito top aí cara, que vende por 20 milhões. Então, se você já quer 20 milhões logo de cara, pega esse carro e faça isso, beleza? Bom, seguindo então para a nossa dica final aqui, eu vou passar para vocês aqui, vai ser uma lista de 5 carros para você pegar no Backstage. Se você não sabe o que é o Backstage, seria basicamente você resgatar carros que estiverem dentro dessa lista do Backstage, por um ponto de Backstage. Para conseguir esses pontos, normalmente eles aparecem aqui na temporada. Então, se você concluir 50% dessa temporada de primavera, você vai conseguir um ponto desse. Então, você consegue resgatar um carro, seja ele de 20 milhões, seja ele de 300 mil, um exemplo, né? Então, aqui nas temporadas anteriores, a gente pode ver que teve um aqui apenas na de inverno, né? Então, basicamente são três pontos. Se você fez as temporadas anteriores, né? Provavelmente aí você vai conseguir os três pontos e vai conseguir resgatar três carros. A minha ideia aqui é ajudar você a resgatar os melhores carros lá para venda, beleza? Ou caso você queira para você esses carros, isso pode ficar também a seu critério, beleza? Então, aqui no Backstage, o que a gente vai fazer? É, eu vou passar para você aqui uma lista de cinco carros. Bom, então, o primeiro carro que a gente vai falar da nossa lista aí é o nosso Fórmula Drift Nissan 370Z. Eu já falei desse carro em alguns vídeos anteriores, mas quem não resgatou, vai conseguir resgatar. Lembrando vocês que o resgate aqui é apenas uma vez. Então, se você resgatou esse carro uma vez, se ele não sair e entrar de novo aqui, basicamente você não consegue resgatar de novo, beleza? Bom, nós vamos ter também aqui o nosso Rennyson Velociraptor 6x6. Esse carro aqui também está no valor legal aí e vende, tá? Um carro que vende aí, o pessoal acaba comprando esse carro aqui. Compensa bastante você pegar ela também. Bom, se você está gostando do vídeo, eu já vou te pedir para que deixe seu like aí, se inscreve aqui no canal para você não perder dicas como essas, sempre atualizadas. E fica atento que no final ainda eu vou passar um carro bônus muito top aí para você, beleza? Bom, continuando aqui a gente vai falar de um carro muito incomum, cara, que apesar de ser incomum, ele está no valor bem legal e vende também. É esse HSV GTS. Cara, esse carro que hoje está no valor de 20 milhões, então se você quiser, você pode resgatar ele e vender. Caso você queira para você também, é um carro bem legal, bonitinho aí. Provavelmente muito legal na classe A800, beleza? Bom, nosso próximo carro que a gente vai falar é a nossa Land Rover Range Rover Vilar First Edition. Esse carro aqui é muito bonito, cara. Eu gosto bastante desse carro. Ele está também no valor bem alto. Vou deixar o valor dele aí para vocês verem, porque eu não me lembro. Mas vale muito a pena você pegar esse carro, beleza? Se for para você guardar também, cara, vamos ser sinceros. É um carro muito top, beleza? E para fechar essa lista aí, a gente vai falar do nosso Ford Mustang RTR Spec 5. Esse carro hoje, ele está também no valor bem alto. Vale muito a pena você pegar esse carro aqui. Para mim, é um carro muito show, muito top aí, cara. E assim, sinceramente, esse Mustang aqui é lindo demais. Vende rápido, tá? Então assim, a procura por esse carro deve estar alta no leilão, porque ele está vendendo rápido, beleza? Então você não vai ter dificuldade de vender esse carro aqui. E como um bônus aí para vocês, como eu falei, que tinha uma dica no final aí para você ficar até o final, seria basicamente o que? Você pode estar olhando todos esses carros aqui e dando uma olhada no leilão. Os carros mais valiosos para você pegar e vender lá, caso seja o seu interesse, beleza? Lembrando vocês que se vocês derem prioridade a carros mais luxuosos ou mais bonitos, provavelmente a chance de você vender vai ser bem mais alta, beleza? Mas isso também não quer dizer que os carros mais feinhos ou menos requisitados não vendam tanto. Vende também, beleza? E para fechar esse vídeo aqui, o melhor carro que eu vou indicar para vocês seria a nossa Ferrari 599XZ. Cara, esse carro aqui é o carro mais rápido do jogo. Sempre vai ter procura por ele. Todo mundo quer esse carro. Vale muito a pena você pegar esse carro pelo valor de um ponto do backstage, beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda um salve aqui nos comentários, segue a gente nas redes sociais. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de